Eu estou recebendo o convidado aqui do nosso Ponto de Vista, como eu disse desde o comecinho do programa. Nós vamos conversar agora com o Erivan Santos, que é superintendente do INCRA, aqui no estado do Ceará. Assumiu no ano passado, depois da chegada do presidente Lula à presidência da República. E vai fazer um balanço das atividades do INCRA aqui no nosso estado. E também falar um pouquinho sobre essas expectativas para o ano de 2024. Erivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui fazendo um balanço das ações do INCRA 2023. E prestando conta daquilo que nós nos propomos a fazer a partir do convite de assumir a superintendência do INCRA do Ceará. Erivan, explica para quem está nos ouvindo. Primeiro, o que é o INCRA? O que significa essa instituição? E como você recebeu ela no ano de 2023? Bom, essa é uma pergunta que eu considero muito importante. Primeiro, precisamos situar quais as ações que o INCRA desenvolve na sociedade. E daí, para entendermos a importância do INCRA para o país. O INCRA é uma instituição que tem uma missão, primeiro, de fazer a gestão de toda a malha fundiária do país. Então, somos nós, o INCRA, que fazemos essa gestão. E aí, obviamente, a gente acaba distribuindo, ou seja, compartilhamos a responsabilidade com o Estado, por exemplo, aqui no Ceará, o IDAS. O IDAS faz a parte de regularização fundiária da pequena propriedade. Inclusive, o Ceará é exemplo no Brasil, é referência no Brasil de regularização em um convênio, em uma parceria que o INCRA tem feito com o governo do Estado, através do IDAS, nessa parte de regularização fundiária das pequenas propriedades. Então, é uma ação... O Ceará já está quase que universalizando essa política da regularização fundiária. Bom, como eu disse, o INCRA tem uma função que é de fazer a gestão da malha fundiária, mas não só isso. O INCRA desenvolve uma política pública importante para o campo e, consequentemente, para toda a sociedade. Porque as ações do INCRA, ela impacta de forma positiva no conjunto das ações da sociedade. E aí, para melhor compreensão, eu trago aqui um exemplo, por exemplo, das pequenas cidades. Kixaramubim, por exemplo, quem não viu e não acompanhou e lembra do quanto o INCRA foi importante para o desenvolvimento da economia local com os empreendimentos, as obras que foram executadas nos assentamentos de Kixaramubim. Trago o exemplo de Kixaramubim porque é um município com muitos assentamentos. Então, o INCRA trouxe para cá a estrada, o açude, a infraestrutura, por exemplo, a construção de um conjunto habitacional em um assentamento. Hoje, um crédito no valor de R$ 75 mil por família. Nós vamos ter aqui uma situação, para melhor exemplificar, aqui o assentamento Tingui, que é um assentamento, o mais novo do Ceará, logo mais nós vamos construir aqui 36 casas. Então, é um recurso que fica no município, assim como outras políticas. Aqui, no ano passado, nós executamos, ou nós liberamos para Kixaramubim, vários projetos de crédito, o fomento mulher, no valor de R$ 8 mil por família, R$ 16 mil no crédito fomento produtivo, o semiário de R$ 16 mil. Então, são políticas que o INCRA, através do INCRA, chega às comunidades, chega aos assentamentos, e essa política impacta de forma positiva no município e na sociedade como um todo. Então, o INCRA tem esse papel de não só garantir a terra para quem precisa trabalhar, que é através do processo de desapropriação, mas como também desenvolver políticas ou programas que venham dar condição para que essa família recebendo a terra, ela consiga ali se desenvolver. Então, com a política de crédito, com a política de assença técnica, com fomento à produção, à comercialização, à formação. Então, todas são políticas que o INCRA desenvolve. Então, o INCRA não é só o instituto que é responsável para desapropriar ou para regularizar a malha fundiária, mas também é uma instituição que tem a responsabilidade de fazer tudo isso, que eu acabei de dizer, e garantir as condições e o desenvolvimento do campo. Então, dar dignidade às famílias. Essa é uma missão do INCRA. Então, é fazer a reforma agrária. E a reforma agrária é um conjunto de ações, é um conjunto de políticas que vem garantir as condições para que as famílias possam morar, produzir e viver dignamente no campo. Perfeitamente. E como foi que vocês receberam o órgão em 2023? Bom, nós tivemos... Em 2023, o presidente Lula, não foi só o INCRA, mas o país todo, ele recebeu o país numa situação de desarticulação de política, de sucateamento do Estado, mas tratando de modo especial a reforma agrária. O INCRA, havia uma decisão deliberada do governo anterior de não fazer a reforma agrária. E aí, eu preciso aqui pontuar algumas delas, de ação concreta do governo passado, para desarticular a política de reforma agrária no Brasil, para que a gente possa contextualizar e depois apontar o que nós fizemos e o que a gente pretende fazer ainda nessa gestão. A primeira ação do presidente passado foi extinguir o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, do qual o INCRA estava vinculado. Ali ele já sinalizou que a reforma agrária não seria prioridade no seu governo, não só não seria prioridade, mas ele trabalharia para acabar com qualquer perspectiva de reforma agrária. Foi assim que o governo passado agiu com referência à reforma agrária, em especial o INCRA. Primeiro, extinguindo o Ministério, depois ele tirou o orçamento. Então, esvaziou o orçamento do INCRA. O orçamento que nós recebemos do INCRA, em 2023, nós recebemos um orçamento que representava, equiparadamente, 5% do que foi o último orçamento da presidenta Dilma, no seu último governo, foi o orçamento que nós recebemos. Então, 5%. O INCRA já teve, no segundo governo do presidente Lula, o INCRA teve um orçamento de 4 bilhões, de 4 bilhões de reais para a reforma agrária. Nós recebemos agora, no terceiro governo do presidente Lula, como nós trabalhamos com o primeiro ano do governo, com o orçamento do governo anterior, nós recebemos um orçamento de 250 milhões de reais. Então, um valor ínfimo daquilo que já foi o orçamento do INCRA nos governos do presidente Lula. Então, o orçamento que nós recebemos, de fato, era para não fazer reforma agrária. Então, o governo passado retirou o orçamento e, consequentemente, esvaziou o INCRA com os programas. Retirou o programa de obtenção de terras, extinguindo a diretoria, que fazia avaliação, vistoria e desapropriação das terras, porque ele não queria fazer reforma agrária. Então, não tinha por que manter essa diretoria. Tirou a infraestrutura, os recursos para a infraestrutura, que foi o que eu acabei de dizer. O recurso para a estrada, para a passagem molhada, para o açude, para recuperar. Então, o INCRA, nós não recebemos recurso em 2023 para essas políticas. Retirou a assistência técnica, retirou um outro programa importante do INCRA, que é o Terrasol. É o programa que financia, que fomenta a água industrialização dos assentamentos, agregar valor à produção. Então, como nós temos aqui em Queixaramubim, uma água indústria que é referência, que é o laticínio ali na Nova Canaã, esse programa, financia esse tipo de projeto, o governo passado retirou. Nós tivemos, retirou também o PRONERA, Educação na Reforma Agrária. Enfim, retirou vários programas, que possibilitava o INCRA avançar nas ações de reforma agrária no Brasil. Então, nós recebemos um INCRA esvaziado das suas políticas, os servidores desmotivados, porque o governo não queria fazer reforma agrária, então havia um servidor comprometido com a sua missão, e se viu ali numa situação de não poder fazer aquilo que eram as suas atribuições como servidor público. Então, tanto é que muitos dos servidores se aposentaram nesse período do desgoverno passado, e o governo não chamou nenhum concurso. Então, nós encontramos um INCRA realmente engessado e preparado para não fazer a reforma agrária. E não só isso, eu falei aqui de políticas, de programas que foram retirados do INCRA, mas o governo criou instrumentos legais para impeditivo de avançar na reforma agrária. Então, o presidente Lula, ao receber o INCRA, ele teve, nós tivemos uma tarefa árdua, que foi de fazer essa rearticulação das políticas, dos programas, como também fazer um revogaço desses instrumentos legais que o impediam de avançarmos na política de reforma agrária, assim como um grande desafio que é de recomposição do orçamento. Então, pensarmos em retomar a política de reforma agrária como uma política importante, como uma política de Estado, uma política necessária para a sociedade, nós temos que pensar em orçamento. Então, é um desafio ainda, de qualquer forma, nós avançamos na ampliação, ou na recuperação, na recomposição desse orçamento do INCRA. Bom, e nós estamos, terminamos o ano, com todas essas dificuldades que nós tivemos ao receber o governo, o nosso balanço é positivo. O, Levante, você falou sobre essa situação que o INCRA foi recebido, não por menos, e pelo que o ex-presidente falava aí, com todo e bom gosto que ele queria, de que ele não era muito afeito às políticas de reforma agrária. Passado esse momento, e o INCRA, já sob a sua gestão, já começou a trabalhar justamente a dar posse da terra para famílias, e o caso do Tinguim é o caso mais conhecido, porque é o primeiro dessa sua gestão, e que tem um significado muito importante, porque na terra onde a ex-prefeita, a primeira mulher que foi prefeita, Aldamira Guedes, é na sua terra, você é aquela que xerabubim, então tem um significado também a mais de ter essa retomada do INCRA com a distribuição da terra para quem precisa, quem nela vive, e utilizar da melhor forma possível. Então, é uma forma também de marcar a presença desse novo momento que o INCRA está vivendo aqui no estado do Ceará, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, a partir dessa ação que aconteceu no Tinguim, outros assentamentos também estão próximos de receber esse mesmo investimento e ter essa produtividade da terra, como está acontecendo lá no Tinguim? Bom, a sua pergunta é muito pertinente e oportuna. Eu vejo que, quando eu disse que o presidente anterior não tinha interesse de fazer a reforma agrária, aqui no Ceará, o estado do Ceará, contrário do que nós estamos vivendo no cenário nacional, nós tivemos governadores e temos governadores, governador comprometido com a política de reforma agrária. Tanto é que o governo do estado do Ceará assumiu um protagonismo que não é dele. Então, o detentor das atribuições ou da responsabilidade de fazer a reforma agrária é o governo federal através do INCRA. Quando nós tivemos, a partir do impeachment da presidenta Dilma, governos que não tinham mais esse compromisso, ou que não tinham interesse, que não queriam fazer a reforma agrária, aqui no Ceará, o governo do estado assumiu esse protagonismo. Tanto é que o governo do estado, nesse período, desapropriou 19 propriedades, transformou em assentamentos estaduais, que, posterior, nós estamos, inclusive, no processo agora, começamos novembro e estamos com essa demanda, de reconhecer esses assentamentos estaduais, fazer o reconhecimento pelo INCRA, para que eles possam vir receber todas as políticas hoje garantidas aos assentamentos federais, aos assentados do INCRA. Então, os assentamentos estaduais também passarão a ter o mesmo tratamento a partir do reconhecimento do INCRA dos assentamentos. Ou seja, o estado desapropriou essas áreas, repassa para o INCRA, e o INCRA reconhece e transforma eles. Hoje, eles se equiparam aos assentamentos que foram desapropriados pelo INCRA. E o governo do Ceará fez isso. O Camilo Santana fez. O governador Eumano, um ano de governo, já fez, inclusive, aqui em Quixaramubim, a fazenda Cipó, hoje, assentamento Nova Jerusalém. Então, é uma demonstração de compromisso, de comprometimento desse governo, do governo do estado, com as famílias e com os movimentos sociais. Aqui em Quixaramubim, por exemplo, o estado desapropriou, nos últimos anos, quatro propriedades. Nós tivemos aqui, hoje, o assentamento Oziel, aliás, o assentamento Joel, que é aqui próximo ao Uruquê. Nós temos a fazenda Cipó, que é o Nova Jerusalém. Nós temos aqui a Oiticica, o Júlio Campos. Nós temos o Tinguí. E agora o Tinguí, ele foi, realmente foi uma desapropriação do INCRA, e curioso, e aí já respondendo a sua pergunta, que o governo passado, ele não desapropriou nenhuma propriedade aqui no Ceará. Não assentou nenhuma família em áreas novas. O último assentamento que tinha acontecido no Ceará foi no último governo da presidenta Dilma, ali no final da sua gestão, em 2016. A fazenda de Tinguí, o processo, ele iniciou na gestão da presidenta Dilma. Então, ficou toda... A Dilma saiu, ficou Temer e Bolsonaro, não... O processo não avançou, ou seja, não se concluiu ao processo de desapropriação, e nós viemos concluir agora, já na gestão, no governo do presidente Lula. E aí, e me sinto privilegiado por estar nessa posição de poder colaborar, já como gestor, com a desapropriação do primeiro assentamento no Ceará, e ser aqui na minha terra, em Kixaramubim. E ali nós vamos, nós estamos já no processo de seleção para assentar 36 famílias. Então, e pelo simbolismo que tem a história ali da propriedade, como você disse, então, de uma ex-prefeita de Kixaramubim, inclusive, uma propriedade que houve toda uma colaboração, uma vontade da família lá, da dona Aldomira, a repassar para as famílias. Não houve resistência, não houve, pelo contrário, eles demandaram para o INCRA o tempo todo, e buscaram colaborar para que a gente pudesse avançar no processo de desapropriação e repassar. Na verdade, as famílias já moravam lá, de fato, regularizar aquela situação e agora passando a propriedade para as famílias. E assim, nós o fizemos, e aqui no Ceará nós fizemos o primeiro assentamento na nossa gestão, no governo do presidente Lula, que foi o assentamento de Tinguim. E nós estamos, como nós retomamos a política de reforma agrária aqui no Ceará, nós fizemos, nós avaliamos 13 propriedades ainda em 2023 e que elas, essas propriedades serão, a consequência dessa avaliação é, dando produtiva, improdutiva e apta à reforma agrária, serão desapropriadas sim, agora em 2024. Então, nós preparamos esses processos em 2023, quando nós chegamos não tinha nenhum processo, e nós, então, retomamos, e essa é uma prioridade do presidente Lula, de fato, retomar a política de reforma agrária e pensar em fazer a reforma agrária, não podemos pensar em reforma agrária sem mexer na estrutura fundiária, ou seja, sem desapropriar, sem distribuir a terra, sem desconcentrar ela. Então, realmente, nós estamos trabalhando aí com três avaliações foram feitas e continuaremos esse ano fazendo. Perfeitamente. O, Ervante, você falou sobre 2023, mas nós já estamos no 2024, e aí, já é orçamento novo, já é estrutura nova, o governo do presidente Lula já tem um ano, como é que vocês se prepararam para viver esse 2024, já pensando nessas perspectivas do pensamento do presidente Lula, e do seu governo. Como é que vai ser a linha de atuação do INCRA a partir de agora? Muda em relação a 2023? Sim. O INCRA, primeiro, quando nós chegamos, diante de todo esse contexto que eu acabei de falar, das limitações ou dos desafios que nós tínhamos, ali nós já tivemos que definir algumas prioridades. E aí definimos naquele momento, ou no ano passado, como ação prioritária, duas ações prioritárias para 2023. Era a parte de regularização dos assentados, que é a supervisão ocupacional, e acompanhada ao desenvolvimento do assentamento, ou seja, o crédito. Então, nós tivemos, até o meio do ano, foi de organizar a casa, de arrumar a casa, assumir em abril de 2023. Então, ficamos até o meio do ano compondo a equipe de gestão, e efetivamente a gente conseguiu ir a campo a partir ali já do... Nós tivemos, efetivamente, trabalho de campo três, quatro meses, em 2023. E nós, ainda assim, com todas essas limitações, nós avançamos bastante. Nós fizemos, e é importante destacar alguns números aqui, nós fizemos, no ano passado, 5.200 supervisões ocupacionais. O que é isso? Visita a famílias, casa a casa, para fazer uma espécie de diagnóstico dessas famílias, de quem estava morando, quem está regular no assentamento, quem está irregular, os aspectos produtivos, enfim. Então, nós fizemos isso com o objetivo de regularizar essas famílias. E aí, paralelo a isso, nós fomos também já elaborando os projetos, ou seja, para garantir o crédito às famílias que ainda poderiam acessar o crédito, que é o crédito do INCRA, o crédito de instalação, que é o fomento mulher, fomento produtivo, semiárido. Então, nós liberamos, até 2023, nós assinamos, para esse tipo de crédito, nós assinamos 4 milhões, quase 5 milhões de reais para essa modalidade de crédito. Nós também preparamos contrato para 11 milhões e meio para crédito habitação, para as famílias que não têm casa, que moram no assentamento ainda, que moram no assentamento e ainda não haviam recebido a sua casa. Então, tudo isso está preparado para as famílias começarem a receber agora a partir do começo de 2024. Como também nós retomamos uma política no INCRA que foi de parcerias. Então, buscamos parcerias com as prefeituras desenvolvendo o ACT, o Termo de Cooperação Técnica e nós conseguimos firmar, assinar 116 ACT nos municípios. Ou seja, são 116 municípios do Ceará que hoje tem uma unidade de cadastro do INCRA. Essa unidade de cadastro tem lá alguns serviços que é oferecido pelo INCRA e que não precisa mais essas pessoas se deslocarem até o INCRA para acessar. Ela vai lá no município e consegue acessar. Então, é uma parceria do INCRA, o INCRA da capacitação, o sistema, a prefeitura disponibiliza o servidor e nós o capacitamos e essas pessoas desenvolvem ou atendem esse serviço no próprio município. Por exemplo, aquele serviço que é conhecidamente pelas pessoas, o ITR, para retirar o ITR. Então, tinha que ir no INCRA. O município que tem a unidade de cadastro, ele faz no município. Então, nós fizemos dos 182 municípios rurais que tem no Ceará, dos 84, 184, só dois municípios não têm área rural, que é Fortaleza e Eusébio. Os demais, todos têm áreas rurais, então, nós já firmamos convênio ou parceria com 116. e 16. Nós fizemos também várias sessões de, no caso, 20 sessões de áreas para obras públicas, processos que estavam há muito tempo lá no INCRA, aguardando para, em parcerias com os municípios e o Estado, para construção de areninhas, escolas, postos de saúde. Nós conseguimos avançar esse ano, 2023, como também nós retomamos uma ação importante que há 20 anos está como, está na incumbência do INCRA, na responsabilidade do INCRA, e aqui no Ceará pouco avançamos, e no Brasil como um todo, é a política de regularização das comunidades quilombolas. Então, o INCRA está com essa atribuição há 20 anos. E no Ceará, nós fizemos pela primeira vez nesses 20 anos, nós titulamos duas comunidades quilombolas aqui no Ceará. Nós titulamos uma em Tamboril e uma lá em Salitre. Então, é um marco histórico, sobretudo, para aquelas famílias, para o povo quilombola, para os movimentos sociais. E em Queixaramubim, nós vamos ter aqui, em breve, já estamos trabalhando para a gente fazer a parte de regularização também aqui do Miarim. Então, nós tivemos... Já foi reconhecido pela Fundação Palmares. Pela Fundação Palmares, exatamente. Ela já foi, teve o reconhecimento e a certificação da Fundação Palmares. O passo agora... Isso já ajuda no processo? Sim, sim. Esse é o primeiro, para que o processo seja aberto no INCRA, para o INCRA fazer o reconhecimento e fazer a regularização, a desapropriação, porque o INCRA vai desapropriar essa área e entregar para as famílias, o primeiro passo é o reconhecimento da Fundação Palmares. E já aconteceu, nós já estamos, inclusive, tratando com a comunidade para a gente avançar nessas outras etapas. Então, em 2023, nós tivemos um saldo positivo das ações do INCRA. E, para dizer isso, nós tivemos... Tiramos o INCRA na nossa visão de uma... numa perspectiva que caminhava, que era, de fato, o INCRA, a política de reforma agraria saiu da pauta do dia, o INCRA estava ausente dos assentamentos, né? Então, desacreditado. E nós o fizemos a partir da... da eleição do presidente Lula. Nós recolocamos o INCRA na pauta do dia. Pudemos, talvez, até ousar dizer que nós temos procurado o... Buscamos ressignificar o papel do INCRA na sociedade, né? E... E nos assentamentos, que era uma instituição que já estava desacreditada, então, nós buscamos trazer o INCRA para a pauta, a reforma agrária para a pauta do dia, e dizer, olha, o INCRA voltou e voltou, né? Com... com o compromisso de realmente retomar a política de reforma agrária como uma ação importante e necessária, né? E... seguindo aquilo que o presidente Lula tem anunciado por diversas vezes. A reforma agrária, ela cumprirá um papel importante na sociedade, sobretudo, sendo um espaço, um campo de produção de alimentos para enfrentarmos um problema que o país voltou a enfrentar, que é o problema da fome, da desigualdade, né? Então, os assentamentos, eles têm que ser... eles têm que cumprir esse papel estratégico que é de produzir alimento para a gente enfrentar esse problema da fome, tá certo? E 2024, diante de tudo isso, o que nos aponta, o que a gente tem como horizonte realmente é de ampliação daquilo que nós fizemos em 23, né? E preparando tudo que nós fizemos em 23, foi uma... nos preparando para em 24, realmente, nós estarmos com toda a capacidade executiva do INCRA. Então, nós foi... ampliamos o orçamento, né? Nós retomamos alguns programas, inclusive, já voltam agora em 2024 de forma efetiva, como assistência técnica, obtenção de terras, o Pronera, foram programas que foram retirados no passado e eles estão sendo retomados, né? Então, há uma recomposição do INCRA das suas ações, né? E... sem dúvida, esse ano, 2024, eu acho que o nosso... a nossa... a nossa maior tarefa vai se... continuará sendo regularizar. Nós temos aí um passivo gigante de regularização, ou seja, no Ceará, nós temos 26 mil famílias assentadas em 457 assentamentos no Ceará, em 102 municípios do Estado. Então, há ainda um passivo gigante para ser alcançado de regularização. Então, nós vamos trabalhar a regularização ainda como uma tarefa estratégica para a gestão e isso associado ao desenvolvimento, ao crédito, à ciência técnica, né? Então, é esse o nosso desafio para 2024. Perfeitamente. Elevando Santos, superintendente do INCRA, aqui do Estado do Ceará, conversando com a nossa audiência ao vivo, aqui do nosso ponto de vista. Elevando, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Já deixou o convite aqui aberto de público para você participar do nosso programa Ceará em Pauta, logo em breve, até para ter mais tempo para a gente esplanar um pouquinho mais sobre os assuntos do INCRA. Eu sei que é um órgão muito importante para fazer o que está no texto da Constituição, que é a tão chamada a reforma agrária, da terra quem precisa. E é um... É difícil, não é fácil, eu sei que realmente não é fácil. São muitas situações para que o texto constitucional seja cumprido, mas, de todo modo, ter um INCRA forte, vivo, e de olho no que é realmente o seu papel, você falou sobre ressignificar o INCRA, mas é isso mesmo, viu, Olivando? É pensar o papel dessa instituição, em favor do homem e da mulher do campo, que precisa dessa terra para sobreviver. Então, o INCRA tem esse papel fundamental e eu desejo sorte aí para você nessa empreitada de 2024. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar fazendo esse balanço e dizer que é isso mesmo, o nosso papel é fazer cumprir a lei, e fazer cumprir a lei significa que nós temos que fazer reforma agrária. Então, esse ano, 2024, sem dúvida, nós iremos retomar as ações do INCRA, como eu disse, nessa perspectiva de regularizar, desenvolver os assentamentos, mas também ampliar os nossos assentamentos, que é com novas desapropriações. Como eu disse, reforma agrária, no meu entendimento, a gente não consegue avançar na política de reforma agrária se você não mexer na estrutura fundiária, que é um desafio. E a gente está com essa tarefa. Dizer que tudo isso que nós construímos em 2023 e que está no nosso horizonte para 2024, isso também se deu a parcerias que nós tivemos e aí destaco aqui, por exemplo, a parceria que nós temos construído com os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, na nossa compreensão, eles são importantíssimos para a execução dessas políticas. Então, esse governo, o governo do presidente Lula, tratou e tratará os movimentos sociais como parceiros. Há momentos que nós divergimos, há momentos que o movimento tem que pressionar. é o papel deles e cada um fazendo o seu papel, nós vamos com certeza fazer avançar. Assim como também destaco aqui o comprometimento que nós temos tido dos servidores. Então, os servidores é quem faz e tem sido fundamental esse comprometimento de retomada da reforma agrária aqui no Ceará. E, por fim, dizer nessa estratégia de retomada, de reestruturação do INCRA como um órgão importante para a execução da política de reforma agrária no Brasil. O presidente Lula já autorizou, aliás, já está anunciado um concurso, terá um concurso para o INCRA, já tem, inclusive, um calendário de provas agora para maio. Então, você que nos acompanha agora, acesse lá a página do INCRA, do INCRA oficial, do INCRA Ceará, que você já vai ter as informações para participar e poder prestar esse concurso para 742 vagas de servidores. Então, essa é uma medida importante que o presidente Lula toma para fortalecer a instituição. E o mais é agradecer pela oportunidade e me colocar aqui à disposição para, em outras oportunidades, continuarmos falando aqui das ações do INCRA e colocando da importância delas para o povo. Perfeitamente. Obrigado.